Tá no ar, aqui filmando aqui ó, olha só gente, olha que coisa linda aqui ó, olha que coisa bonitinha aqui ó, você quer tirar uma foto, andar em cavalinho, olha que linda, olha aqui ó, olha que linda. A altura dele? 73 centímetros, olha que bonitinha, garanhão ainda? Aí você vem de frente com ele, vem de frente, olha lá gente, olha lá se eu quiser ó, é só vir aqui na frente e contar com ele lá, olha que linda, olha que linda, olha que linda, olha que linda, tá carregando a criança aqui ó. Olha que bonitinho, olha que lindo, tem um outro também né? Esse é mais alto que o outro? 83. 83, de altura? De altura. 83 de altura, tá vendo? A cara foi pra frente, agora vai voltar aqui ó, olha só que coisa bonita gente, olha que linda. Tá bom? Isso, agora deixa eu filmar bem de pertinho aqui, olha lá, se chama cavalinho da Índia? Munipure. É, Munipure, olha aqui ó, olha que coisa linda gente, olha o tamanho desse, olha lá. Olha lá, compartilha aí ó, se quiser passear também de pordinho, pode passear também né? Trazer as crianças, olha aqui ó. Vila Helena lá. Fica lá na Vila Helena. Olha, olha que lindo. Aquele que torce na feira aqui ó, olha. E a minha tá bem mudadinha lá ó, bonitinho ainda ó. Ok gente, estamos juntos aí ó, toda a galera aí do YouTube, Facebook, do Instagram. Tá aqui o rapaz aqui, que é o proprietário. Dá um joinha aqui, ok. Obrigado gente, estamos juntos aí. Ó, que lindo. Obrigado. Obrigado.